SEÇÃO 3º DO DOMÍNIO PÚBLICO Artigo 12. Formam o domínio público patrimonial do Estado os seus bens móveis e imóveis, os seus direitos e os rendimentos das atividades e serviços de sua competência. Parágrafo único. Incluem-se entre os bens do Estado. Inciso I. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, e salvo, neste caso, na forma da lei federal, as decorrentes de obra da União. Inciso II. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso III. Os lagos em terreno de seu domínio e os rios que em seu território têm nascente foz, salvo os de domínio da União. Inciso IV. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Inciso III. As terras devoluto. Obrigado.